Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do podcast Eu Gosto de Dinheiro Porra, porque aqui a gente gosta de dinheiro e a gente é mal criado, a gente fala palavrão E a gente vai falar nesse episódio sobre o que ninguém te conta sobre os negócios que faturam milhões de reais Milhões, milhões, milhões Já pensou você ter uma empresa que fatura 2, 5, 10, 50, 100 milhões de reais? Pois é, é lindo, né? É lindo dentro do Instagram E a gente vai mostrar as tretas que estão por trás desse crescimento E que talvez ninguém esteja te contando e que talvez você esteja vivendo na sua pele Estamos aqui nessa temporada com ele, o meu sócio querido, Alexander Avalca Seja muito bem-vindo, Alexander Avalca Muito obrigado, muito obrigado É muito bom falar sobre isso porque tem um caos nosso desse caso aqui, dessa dor do crescimento E que eu vou contar ao longo da trajetória do podcast O que rolou com a gente, quais foram as piores dores, os maiores aprendizados E tudo falha minha, tudo culpa minha Vou falar sobre... Gostei dessa parte Inclusive, eu acho que a gente deveria dedicar o podcast inteiro Como é que o meu sócio está fazendo cagada nessa firma Mas eu vou criar só um episódio extra sobre isso Vamos lá Para começar, eu vou... Não perguntei para o meu sócio, então foda-se, só vou falar Trazer um histórico aqui de crescimento da Fórmula Para você que não conhece Somos uma empresa de educação, mentoria, tecnologia para gestão, para finanças de negócios Pequenas e médias empresas Dentro da Holden, olha que bonito Hoje somos uma Holden de negócios Lindo, né? Falar é lindo Temos a Fórmula Educação Temos o Yampa, que é o nosso software de controle financeiro e fluxo de caixa Temos a Fórtalents, que nesse momento está numa pivotagem Está dando um reset ali no modelo de negócio Para ser focado em treinamento para colaboradores de pequenas e médias empresas E temos a visão de ter outros negócios dentro da Holden Já teve um quarto que a gente desfez a sociedade E... Só que, né? Nem sempre foi assim Quando a gente começou em 2009 A gente começou investindo R$ 49,80 para comprar cartão de visitas E em 2009, foi meio ano, né? Meio que de julho até o final do ano Em 2009, o nosso faturamento foi de R$ 5.261,80 Faturamento bruto de dois sócios em cinco meses de negócio Uma média de R$ 1.000 por mês em duas pessoas, né? Basicamente foram dois clientes Eu acho que em 2009 foram dois clientes Basicamente isso Mas calma, 2009 estava no início Em 2010 já bombou o negócio O faturamento anual de 2010 foi de R$ 23.500 R$ 23.000 Ou seja, o faturamento bruto do negócio não deu nem R$ 2.000 por mês em dois sócios Mas calma Primeiro ano de empresa, né? Próximo ano Foi já R$ 43.000 Uma média de faturamento bruto Você está entendendo, né? O faturamento bruto da empresa Uma média de R$ 3.500 por mês E assim a gente foi crescendo Aí, Alex, tem o famoso sete em sete Talvez algumas pessoas conheçam esse termo Que é você fazê-lo a sete dígitos de faturamento Em sete dias Ou o seis em sete Seis dígitos de faturamento em sete dias Talvez alguns já ouviram falar esse termo A gente fez um sete em sete também Se eu somar todo o faturamento Dos sete primeiros anos De Kaminsky, a Valca E depois já era a Fórmula Blue Somando sete anos Deu sete dígitos de faturamento Sete dígitos é um milhão de reais Ou seja, se eu somar 2010, 2012, 2012, 2013, 2014 O acumulado de sete anos A gente fez um milhão de reais em faturamento Olha que beleza Só que aí, pega essa Brasil Em 2017, o oitavo ano, digamos assim A gente fez um milhão de reais em um ano E depois a gente fez três milhões de reais em um ano Três milhões e trezentos E depois fez três milhões e oitocentos E aí sete milhões E aí passou da barreira dos dez milhões Dos doze milhões E provavelmente chegando a quatorze, quinze milhões Em 2023 Ou seja, em quatorze anos Quatorze anos A gente saiu de um faturamento anual De vinte e três mil reais Para mais de quinze milhões de reais de faturamento Isso falando em receita de caixa O dinheiro que de fato entrou na conta Então A gente sofreu boa parte dessas dores do crescimento No início um negócio muito pequenininho E que depois a gente aprendeu A escalar A crescer E assim por diante Alex Quando eu olho o número aqui Aconteceu uma coisa interessante Em 2017 Em 2016 a gente fez trezentos e oitenta e sete mil reais no ano Uma média de trinta mil Trinta e dois mil por mês Em 2017 a gente bateu a famosa casa de um milhão de reais no ano E aí Para você que fatura um milhão de reais no ano Não sei se você já percebeu Você fatura milhões Mas não é um milionário E tem gente que acha que Nossa, agora eu sou milionário Nunca vou esquecer O Alex estava junto comigo Um evento que, salvo engano 2018 talvez Uma das pessoas no marketing digital Ela tinha recém feito o set em set Ou seja, ela fez mais de um milhão de reais em vendas Em sete dias Em sete dias E aí Era um evento de marketing digital E essa pessoa muito querida Inclusive Ela pegou o microfone Você lembra disso? Lembro Ela pegou o microfone O mentor fez o reconhecimento Ela pegou o microfone Gente, eu estou muito feliz Não sei quem, não sei o que lá Porque eu sou a nova milionária desse Brasil Pois é Não é não, trouxa Não Não é não O seu negócio Vendeu um milhão de reais Só que vender não é receber Receber não é lucrar O dinheiro da empresa não é o seu dinheiro Então sinto lhe dizer Se você fatura alguns milhões Ou um milhão por ano Você não é um milionário Mas enfim De 2016 para 2017 A gente passou a barreira De um milhão de reais E depois fez três E depois De um tempo foi sete Então se a gente comparar O crescimento nosso Cara, deu uma boa distanciada E aí, o que a gente fez Para isso acontecer? O que a gente fez É simples demais Para tudo que a gente fez O que a gente fez É simples demais Para tudo que a gente fez Mas acho que O grande ponto Que Desses níveis de crescimento A gente tinha Uma dor Muito clara Antes desse Esse período De um milhão no ano E assim por diante Que era Caramba Nosso salário é baixo para caramba A gente não tem condições De contratar pessoas A gente Precisa contratar estagiário Estagiário Por mais que a pessoa Seja boa Falta experiência E assim por diante É uma dor Aí depois vem a dor Do Pô, beleza Agora a gente tem que contratar Pessoas mais capacitadas Aí é difícil de achar no mercado É difícil ter uma pessoa Que encaixe com a cultura E assim por diante E aí depois disso É caramba Qual que é a forma De gerir um dinheiro Como esse Porque quando você gera errado O dinheiro de 20 mil reais por mês Você entra ali Num cheque especial De mil Dois mil Quando você gera errado Um negócio que fatura Milhões e milhões E milhões A gente está falando De milhões e milhões E milhões de erro Então Isso é muito Muito relevante Na nossa trajetória E o que a gente fez Para passar Desse patamar E crescer Eu acho que foi muito Investir E passar a acreditar No crescimento Do nosso negócio Só que Mais do que acreditar Eu vou falar uma coisa Que acho que Talvez seja o grande jogo Inclusive Spoiler aqui Para você E para a nossa equipe Estou revendo O nosso método De planejamento estratégico Para ir muito Para esse caminho Que quebrou essa barreira Porque essa barreira Foi quebrada Não sei se você se lembra Nesse período Porque a gente colocou A meta audaciosa Para caramba Sem pensar em nada Simplesmente Colocou uma meta E aí a gente falou assim Caramba Vamos crescer Essa parada aí Três vezes E aí o que aconteceu A gente cresceu Três vezes Então a gente não fez Uma projeção De crescimento Gradativa A gente simplesmente Falou Vamos crescer Três vezes E aí a gente passou A descobrir tudo O que tinha que fazer Ao longo do ano Para que isso acontecesse E acho que é uma falha Inclusive nós De planejamento A gente pode fazer Até um podcast Do planejamento estratégico Para falar sobre isso Como que Analisar o passado Te impede De crescer bastante Então Para mim Esse bloqueio Foi isso A gente analisou Onde a gente queria chegar E depois descobriu Como Mas calma lá também Dando um Parecer aqui Para o meu sócio Visionário Porque Sair de Trezentos mil Para um milhão Não que seja fácil Mas ok De um milhão Para três milhões Já é um salto Agora de quinze milhões Para quarenta milhões Quanto mais você cresce Mais difícil Continua Ser Mais difícil Continua Mais difícil É continuar crescendo Meu Deus do céu É Mais difícil Continuar crescendo Não Mais difícil Continuar dobrando De tamanho Digamos assim O crescimento acontece Mas a proporção Pode ser diferente Se a gente Vê os nossos números Ali no início Foi de cinco mil No primeiro ano Se a gente Fizesse o ano inteiro Seria próximo De uns doze mil No ano seguinte Foi vinte Depois quarenta Então Meio que a gente Foi dobrando De fato No início O que é Entre aspas Mais fácil Agora é muito mais difícil Só que A dificuldade Agora é Crescer Cinquenta por cento Que seja Mas se a gente Olha o passado Do que a gente faz E coloca uma projeção É o que impede Da gente Bater Esse cinquenta por cento Ali na frente Boa Só que eu acho Que tem um ponto Que você não comentou Aqui Que é um ponto Mais estrutural De dois mil nove Até dois mil e quatorze Nós éramos Cem por cento presencial Era a Camins Que é a Valka Consultoria Empresarial Eu e o Alex Aí teve consultor aqui Consultor ali Mas era uma Uma empresa de consultoria Depois se transformou Em empresa de consultoria E treinamentos Presencial em Curitiba Em dois mil e quatorze Em dois mil e quatorze Começou a vir a onda Dos cursos online E toda aquela coisa Em dois mil e quatorze A gente teve Os primeiros experimentos De treinamento online Não sei se o Alex Lembra Me recordo muito Era incrível Porque tinha Menos pessoas no online Do que no presencial E as pessoas do online Pagavam menos Do que no presencial Então estava Toda aquela lenda Do online Que você vai escalar Entre milhares de alunos Estava sendo exatamente O contrário Até porque a gente Não estava seguindo Método nenhum Aí em dois mil e quinze A gente queimou o navio Então a gente falou Pô, não é mais Presencial Vai ser tudo online Tanto que em 2015 A gente mudou de marca Virou For Blue Ao invés de Caminhos Que é Valka Foi inclusive O único ano Que a gente faturou Menos do que o ano anterior Porque daí a gente Foi para o online Um modelo de negócio Diferente A gente não sabia fazer Aí em 2016 cresceu A partir de 2017 Começou a crescer Mais ainda Então acho que teve Uma mudança estrutural No modelo de negócios Do presencial Para o online Eu não estou dizendo Que você que está ouvindo Tem que ser online Mas você tem que entender Como que o seu modelo De negócios Modelo de empresa Como um todo De marketing De entrega De produto De cliente Enfim Consegue Passar a barreira De duas, três, cinco Dez vezes O tamanho Do seu negócio hoje Porque Não que seja impossível Tem negócios presenciais Totalmente presenciais Que são enormes Mas eu acredito Que seria mais difícil Para a gente Ter esse crescimento Se a gente continuasse Totalmente presencial Então qual é a mudança Estrutural no negócio Que é o que vai te permitir Escalar o negócio Então mais Seja um modelo de franquia Seja ter representantes comerciais Enfim O que te impede hoje De ser, por exemplo Cinco vezes maior Onde que está Esse teto estrutural Não é nem só da mentalidade Nem só da meta Mas como modelo De negócios mesmo Entendeu? Então, mas para mim Eu ia complementar com isso O bom que você trouxe Porque encaixa com a questão De colocar a meta Em primeiro lugar Porque se a gente Colocasse ali Ah, crescer 20% Que é um natural Que as empresas Normalmente colocam Crescer 20% Crescer 25% De um ano para o outro Percebe que crescer 20% É uma melhoria incremental É uma melhoria de produtividade Do que você já faz Então, ah, pô A gente tem que trazer mais clientes A gente tem que converter mais A gente tem que reter mais Então, é uma discussão mais Tipo, cara O que a gente está fazendo hoje Vamos melhorar Agora, quando você joga Crescer 3 vezes Aí a pergunta é mais embaixo Pô, o que a gente faz hoje Chega nesse patamar? E é exatamente a mesma pergunta Que a gente faz hoje Hoje, com faturamento De 1 milhão por mês A gente quer chegar em 10 milhões por mês É exatamente o modelo de hoje Que vai chegar nesse patamar E quando a gente quiser 100 milhões por mês É o modelo de hoje Então, às vezes A gente fica batalhando muito Numa coisa Que lá na frente Não é o que vai fazer efeito Que não é a meta mais importante Que a gente vai chegar Então, acho que esse olhar de futuro E ter essa ambição E é claro, a gente está falando Com pessoas que querem crescer mesmo Tem gente que não vai querer crescer Está tudo bem Mas quem quer crescer mesmo Cara, tem que colocar Uma meta audaciosa E pensar se a nossa O nosso modelo de negócios hoje Leva para aquela meta Que a gente quer alcançar Boa E... Ok Então, dá para crescer A gente cresceu Muita gente cresce bastante Talvez você que esteja nos ouvindo Fature milhões de reais Por mês Ou por ano Ou queira faturar tudo isso Só que tem algumas dores No meio desse crescimento E a primeira dor Para mim é a mais latente É muito cruel E pouca gente está preparada É o fato de que O percentual do imposto Que você paga aumenta Então, lá atrás A gente pagava 6% do imposto Sobre nota fiscal Ou seja A cada 100 reais em vendas 6 reais Ia lá Na guia do Simples Nacional Só que À medida que o seu negócio Cresce O governo Ele olha para você E fala Hum Você está mandando bem, né? Deixa eu pegar um percentual Um pouquinho maior Da sociedade aqui Que a gente tem Ao invés de ser o oposto, né? Porque ele é proporcionalmente Enfim, né? Aí o governo Olha Tá bom Antes eu tinha 6% Ou 3 Ou 5 Ou 7 Ou 8 Dependendo do seu negócio Chega um momento Que a gente estava pagando 16% Então, cara São 10 pontos percentuais Do faturamento bruto Ou seja Se você fizer a conta Quando você fizer Os cursos de finanças A consultoria financeira Os programas A Fórmula Luz Você vai entender Da margem de contribuição Cara Tua margem de contribuição Ela diminuiu 10 pontos percentuais Ou seja Vai ter um certo nível De faturamento Às vezes tem 100 mil reais por mês Que você está fazendo a mais Que é só para pagar Literalmente o imposto Então essa matemática Já é cruel Por si só Você está faturando mais Mas tem uma bolada De dinheiro Que está indo para o imposto E se Nesse crescimento Você não fizer Um planejamento tributário Se não falar Com um contador Ou com um advogado especialista Você vai passar Do 16 Vai pagar 18 Vai pagar 20 Vai pagar 21% Sendo que podia estar Pagando 16 E em alguns casos Poderia até baixar Hoje a gente está ali Numa média de 13% Então a gente saiu De 6 para 16 16 conseguiu baixar Para uns 12 13% De imposto Então essa é a primeira Dor do crescimento Todo mundo quer vender mais Só que vender mais Implica em aumentar A alíquota do imposto Logo se você não tiver Uma boa gestão financeira Não tiver uma precificação Não tiver um controle Bem afiado Você simplesmente Vai vender mais E não vai lucrar mais E aí para o outro lado Vai falar do imposto? Não ia falar do imposto Ia falar mais Da parte ainda financeira Você vai complementar Com mais coisas do financeiro? Sim Do outro lado Do financeiro Para completar a ciranda Ao crescer Você vai ter outros custos Quem dera Se eu estivesse faturando 10 milhões Com o custo de quando Eu tinha 1 milhão Não Você vai aumentar O seu próprio salário De sócio Você vai ter que contratar pessoas Você vai ter que Contratar software Você vai ter Uma série de custos Que antes não existiam E isso significa Que o seu custo vai aumentar A complexidade de gestão Vai aumentar E à medida que o seu negócio Cresce ainda Algumas áreas Que não trazem dinheiro Elas têm que ser formadas Por exemplo Você vai ter que Em algum momento Ter uma pessoa de RH Talvez você tenha Uma pessoa de TI Do administrativo financeiro Que são pessoas São cargos ali Importantes Mas que não ajudam A trazer dinheiro Não estão entregando Para o cliente Não estão no marketing Vendas São literalmente custos Para fazer a roda girar Então De um lado Você tem um custo variável Imposto que cresce um monte Do outro Provavelmente você está Investindo mais Para crescer mais Do outro você tem Todo um custo estrutural De equipe De software De pessoas De áreas Que aumentou Para suportar Esse crescimento Para fazer crescer E porque cresceu No final das contas Se você não Não ajustar Muito bem Financeiramente Essa conta Você está literalmente Faturando 5, 10, 15 milhões A mais do que antes E lucrando o mesmo Quando não estiver lucrando menos Vale, querido E digo mais, cara É exatamente Nessas contas Que as pessoas não fazem Que quebram o negócio Porque pensa comigo Se você tem um negócio Ainda pequeno Que paga só 6% do imposto Que a estrutura é menor E assim por diante E não gera lucro As pessoas entendem Que é o que? Não, preciso crescer Eu preciso aumentar Minhas vendas Ou a solução Para os problemas De uma empresa pequena Que não gera lucro É aumentar as vendas Na cabeça das pessoas Aí eles aumentam as vendas Só que com todos Esses problemas financeiros E aí percebe que Cara, o prejuízo De uma empresa pequena É pequenininho Aí você cresce Um faturamento 2 vezes maior 3 vezes maior 10 vezes maior Só que com os mesmos problemas E com alíquota maior Com taxa de cartão Talvez maior Porque agora está pagando mais no crédito Com antecipação Que você tem que fazer Porque senão você não paga as contas do mês Com o empréstimo Que você teve que fazer Para capital de giro E assim por diante Cara, é exatamente nesse momento Que quebra o negócio Porque aí a empresa Não se sustenta mais Eu lembro até hoje Um dos nossos primeiros clientes lá Faturamento de uns 60 mil reais A dívida de um milhão e meio Nossa Cara, como que vai sair disso? Como consegue, né? Como consegue Então assim Agora 60 mil reais de faturamento Imagina se fosse 600 mil reais de faturamento Aquela dívida não seria de um milhão e meio Seria de 15 milhões O que seria muito pior Então é exatamente nesse momento Com a falta do olhar financeiro Para o crescimento do negócio Que quebra uma empresa, né? E eu juro para vocês A gente tem Alguns clientes que faturam Vários milhões por mês Vários milhões no ano E aí você vai ver o financeiro deles O financeiro deles basicamente é Ver se tem dinheiro em caixa E olhar para as vendas Ou seja, ele Na verdade ele está cego Ele está olhando Mal e mal É o básico do básico Se você perguntar Qual é o lucro real do mês Qual é a margem de contribuição Qual é o ponto de equilíbrio Aonde estão cada linha De custo, de despesa A pessoa não sabe E aí Como você falou O tombo de um negócio Que fatura Sei lá 200 mil Pega lá em Quanto que eu falei? Em 2016 300 mil no ano Pô, 300 mil no ano Deu 10% de prejuízo Deu 30 mil reais de prejuízo 30 mil, pô O banco você consegue um dinheiro Com a família Talvez Você vende o carro Você dá um jeito Agora Faturou 10 milhões No ano E teve 10% de prejuízo É um milhão de reais, né? Porra Um milhão de reais Eu não sei Família do Alex Mais abastada Mas a minha família Ixi Nem se vender A casa da galera Não sei se Se dá um milhão de reais Então O tombo De um negócio maior É maior também E Essa matemática Ela é muito injusta E Impravavelmente Eu diria que 90% De quem está ouvindo a gente E que está Nesse crescimento Do negócio Tem um financeiro precário Tem um financeiro amador E está correndo um sério risco De quebrar Justamente porque está crescendo Porque ao crescer Toda a matemática financeira Fica mais difícil E se você não ajusta bem as pontas Você literalmente Vai vender mais E vai lucrar menos Quando Talvez até Ter prejuízo E às vezes um prejuízo milionário E não é nem só a cegueira dos números, né? Se uma empresa consegue crescer Sem ter uma gestão financeira eficiente Ela fica cega Inclusive na importância do financeiro É por isso que muita gente Chega na fórmula quebrada Tipo, cara Estou quebrado Porque só entende A importância do financeiro Depois que já Depois que já Já se ferrou Mesma coisa na saúde, né? Eu dei um Uma batidinha mais forte no coração Opa, preciso cuidar da saúde Então O financeiro é a mesma coisa Ele não é Tão visto Como importante No mundo das empresas Mas a partir do momento que Aquela água bate na bunda Ela não Não é uma água batendo fraquinha, não É um tsunami mesmo É um tsunami batendo Na sua bunda ali Não é a marolinha, não Não é a marolinha, não E aí eu tenho que falar, Alex Pô, eu fiquei chateado Fiquei Abre seu coração Fiquei Pê da vida Chateado ou pê da vida? São coisas diferentes Os dois Ah, tá É Uma colega de Mastermind Que a gente participa Ela vê Gente Deu ruim Pô, tive dois meses ruins aqui no No negócio Acabou o caixa Ela tá grávida Prestes a A ter filho Tipo Foi uma Uma tempestade perfeita E E aí tanto Pô E é uma pessoa que Tem uma estrutura Enxuta até de negócio Fatura Sei lá Um, dois milhões Por ano Tem um Um faturamento bacana Já tá no mercado Há algum tempo E aí deu um ruim no negócio E o que me deixa peca É que dar um ruim no negócio Acontece Pô, a gente já teve Nossa senhora Não, esse mês vai Nossa senhora Aí foi tudo ruim Cara, já teve prejuízo de Sei lá 500 mil reais Em um único mês É Faz parte do jogo Ok? Pra mim Não é esse o problema O que me deixa pé É uma empresária Que tá num grupo De mastermind Que dentro desse grupo Tem o Renan Tem outras pessoas Que falam de gestão Que falam de finanças Que falam de negócio Etc E aí por causa de Dois meses ruins Dois meses Dois meses ruins O dinheiro do negócio Acaba O dinheiro da pessoa Acaba Que em tese Uma coisa não tem nada a ver Com a outra E aí Isso tem E aí bem quando Tá grávida Prestes a A ter um bebê Então isso tem um abalo Psicológico Super profundo De Pô, será que Eu consigo? Será que eu sou uma farsa? Será que eu dou conta? Eu admito que ficou pêveio Porque Cara Dois meses Não é possível Que você tenha um negócio Há vários anos E aí por causa de Um, dois meses ruins Isso abalou Tua vida inteira E aí vem justamente Esse ponto de Quando o negócio cresce Tudo fica mais delicado Só que no Final das contas Se ela E aí Conversando com ela Ela mesmo falou Pô, foi falta de gestão Foi falta de processo Foi falta de finanças Que me levou até aqui E não é por falta de conhecimento Porque o conhecimento ela tem Ela sabe Ela tá num grupo Ela já viu palestra Já viu treinamento Falta de fazer O que precisa ser feito E Isso significa que O negócio não tinha Uma boa reserva financeira Isso significa que Na pessoa física Não tinha uma boa reserva financeira E aí numa bobeada dessa Enfim Só tô Só tô lá desabafando Não, mas teve um cliente Do MDL Recentemente Inclusive Que Que também Lá do Máquina de Lucros Nosso Que falou Pô Alex Eu tô Tá complicado esse ano Tô até pensando em desistir Aí eu falei pra ele assim Cara A situação que você me mostrou Realmente não tá legal Mas Fala comigo Quanto tempo tem a empresa Ele Dez anos Aí eu E quanto tempo foi ruim Ele Esse ano Eu então Percebe que o negócio Não é ruim É Você tá passando por uma dor Do crescimento Você cresceu Durante os 10 anos Você cresceu E é natural que você Não cresceu da forma correta Que vai sentir esse impacto Em algum momento Agora O que você precisa fazer agora Neste momento É começar a arrumar a casa A gestão como um todo A gente tá falando financeiro Vão ter outros pontos Que a gente vai trazer aqui Que é justamente Onde ele tá atuando E aí O grande ponto é Igual você falou As pessoas sabem Que tem que ser feito Na gestão Nem necessariamente As pessoas sabem Elas sabem Que precisam fazer Elas não sabem como Mas aí segue a mesma lógica Da analogia da saúde Todo mundo sabe Que precisa se alimentar bem E fazer exercício E todo mundo sabe como fazer Uma hora de caminhada por dia Já seria batata Mas as pessoas não fazem E na gestão As pessoas não sabem O que precisa fazer O que é pior ainda Então O senhor ficou pé da vida Com essa pessoa Eu fico pé da vida Com o senhor Que é responsável Por marketing e vendas Da empresa E deixou ela chegar Nessa situação Sendo que faz parte Do mesmo grupo que você E você não começou Você entendeu meu ponto Acho que é por isso Que eu fiquei pé da vida Exatamente Enfim Mas esse ponto Não adianta crescer De forma desorganizada E aí Renan Vai ter gente Que vai comentar aqui Vai ter gente Que vai comentar Eu conheço uma pessoa Aqui da minha cidade Que já tem 15 postos De gasolina Nunca fez gestão Tratos funcionários Tudo ruim Controle no caderninho Controle no caderninho E tá lá Bom pra caramba Rico Rico Primeiro Você não sabe Se ele tá bom pra caramba Ou não Porque ninguém sabe Da realidade do outro Todo mundo acha Que a gente é bilionário Milionário Assim por diante Ainda não Chegaremos lá E segundo Toda regra Obviamente tem uma exceção Se essa pessoa Consegue crescer Desse jeito Imagina se tivesse Tudo organizado Imagina se tivesse Olhares A ponto de todas Todo mês Você saber Onde fazer algo Para melhorar lucro Pra reter mais pessoas Pra otimizar um processo E ser mais rápido Menos custoso E assim por diante Então cuidado Com essas falácias De conheço Fulano de tal Que faz isso Há tantos anos Você não conhece Aquela vida E mesmo que se conhecesse Com certeza Seria muito melhor Boa E nessa visão Do crescimento Então tem uma complexidade Financeira Que aumenta E aí Pra não 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 ficar fácil Demais Tem uma complexidade De gestão Que aumenta também Sim Então eu não tenho exatamente O número aqui Mas lá em 2015 Cara Quando a gente virou Era Eu, Alex Felipe Charão Clayton, Léo A Anne talvez Designer A Anne talvez Os três últimos estagiários Léo, Clayton e Anne Estagiários Exatamente Estagiários E o Felipe É um associado É No máximo Eu tinha seis pessoas No negócio como um todo Sendo três Três estagiários Quando a gente faturava lá Na casa de duzentos Pra trezentos mil No ano Alguns anos depois Hoje Só como o Forblu Sem contar a parte do Yampa A gente tem mais de cinquenta Acho que Cinquenta e cinco Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco pessoas Mais ou menos Então quando você sai De seis Pra cinquenta e cinco Muita coisa muda No meio do caminho Então Toda a gestão Fica mais difícil Gestão de pessoas Gestão de processos Aí você começa Comunicação entre as áreas Comunicação entre as áreas Você começa a ter que colocar pessoas Pra fazer Coisas Porque as pessoas Não estão dando conta Das pessoas Então Um Pra mim Um momento Que me Virou um pouco A chave Dessa dor Do crescimento Foi quando Em um momento Eu percebi Que a gente tinha Três pessoas No RH Que cacete Até literalmente Um ano e meio Antes Não tinha nem RH Aí de repente Tem três pessoas De RH Pra cuidar Das pessoas Só porque teve Mais pessoas Olha que doido Você tem que colocar Mais pessoas Porque tinha mais pessoas Então olha As coisas que ninguém percebe Que acontece quando a gente Vai crescendo E aí talvez Essa aqui seja uma dica De um milhão de reais Pra alguns de vocês Porque Porque se você Não tem um RH Significa que o RH É você E justamente Em dois mil E 2020 né Ano da pandemia Em 2020 A gente tava No início do ano Ali Passando a casa Das dezesseis pessoas E tava contratando A gente tava chegando Na casa de vinte pessoas E A gente sempre fala isso Eu já vi outras pessoas Do mercado falarem o mesmo Quando você chega Nessa casa Das vinte pessoas De quinze Pra vinte pessoas Provavelmente É um momento Onde você deveria Ter um RH Dentro da sua Empresa Justamente Se você não tem Esse profissional Pra falar E pras pessoas Pra ouvir As pessoas Significa que você Está sendo esse RH E às vezes A gente vê Clientes com Quarenta Cinquenta funcionários Que não tem O bendito do RH E aí ele vai Reclamar Pô Tudo fica em cima de mim Claro que tudo fica Em cima de você As pessoas não tem Mais ninguém Pra quem falar Pra quem tem que tratar Os problemas Então talvez Isso que valha Algum milhão de reais Pra alguns Tá E aí Nessa contratação Essa pessoa De RH Por que que eu devo Esperar dela Por que que ela deve fazer Pra que que serve Tipo RH Cuidou de tudo Vai liberar todo mundo Não é bem assim Essa pessoa Não vai cuidar de tudo E a gente tem que entender Como muda a relação Entre nós Sócios E gestores Maiores Da empresa Com a galera Quando era lá atrás Somente seis pessoas A gente ia num café Todo mundo A gente conversava Todo mundo Era reunião Todo mundo Todo mundo se conhecia Conhecia a família E assim por diante Até no livro O Blitz Que ele fala muito Sobre isso Sobre o crescimento Do número De pessoas Como que funciona O primeiro É um estilo Mais familiar Você conhece pessoas Aí passa de dez Se não me engano De dez pessoas Você já tá meio que Num bairro Assim sabe Você conhece Quem mora ali Mas você não se aprofunda E esse formato Ele Entender isso É super importante Porque Chegou um momento Eu não sei se você Lembra dessa história Onde Entrou uma pessoa A gente tem uma reunião A cada quinze dias Com a empresa inteira E entrou uma pessoa E aí Eu fui no grupo do sócio E falei Quem é tal pessoa Então chega um momento Onde você não vai ter Esse poder E essa facilidade De Conhecer As pessoas E tudo mais E essa é a importância De dois papéis Dentro desse crescimento Que é o RH Que eu já vou comentar Um pouco sobre Mas a camada De liderança Então Eu e o Renan A gente não ia conseguir Olhar pra todo mundo Então o que a gente fez? Cara Temos os líderes Que vai olhar Pra essas pessoas abaixo Só que tem um valor Do crescimento Renan Que a gente não comenta muito Mas que é muito forte Quando aumenta o número De pessoas Que é Um Um impacto Na cultura Porque quando você Tem seis pessoas Você meio que Tem a cultura Daquelas seis pessoas E como tá todo mundo Junto naquilo Cara Tá todo mundo Vivendo a mesma cultura A partir do momento Que você tem Vinte Trinta Quarenta As pessoas As pessoas já mudam Já criam Grupos Menores Dentro de um grupo Maior É a mesma coisa Analogia De você ver Que a cultura Do sul É diferente Da do sudeste Que é diferente Do nordeste E assim por diante Então a cultura Do marketing Acaba sendo um pouco Diferente Da cultura Do RH Que acaba sendo Diferente Então existe isso E um segundo ponto Que a ineficiência Vai se criando Uma escala Cada vez maior Todo mundo é ineficiente Em algum momento Em alguma razão Então quando a gente Tá em seis pessoas A gente é ineficiente Mas cara A ineficiência Tá clara ali E a gente consegue Pô Renan Cara isso aqui Talvez seja melhor Fazer de tal jeito E tal 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 A partir do momento Que você cria isso Uma escala Com vinte Trinta Quarenta pessoas Vai tendo A ineficiência Lá de cima Aí vai pra ineficiência Da liderança Daí vai pra ineficiência Dos colaboradores E aquilo vai se transformando Em uma bola de neve Então é por isso Que é tão difícil Você gerir mais pessoas E essa é a importância Do RH E da liderança Dentro da empresa O RH não é responsável Por cuidar individualmente Da performance Das pessoas Ou assim Quem faz isso É o líder O RH Ele tem muito mais O cuidado De cuidar dos líderes Que estão cuidando Dos colaboradores E agir Quando um líder Não está conseguindo Cuidar de alguém Então basicamente É esse o papel do RH E é claro que A função do RH Dentro da empresa Vai desde a parte De contratar Para a pessoa certa Para a cultura certa E assim por diante E atuar em situações Mais complexas De colaboradores Que estão Ou agindo contra a cultura Ou precisando De uma necessidade Mais especial Que ninguém Dá uma atenção E assim por diante O papel do RH vai ter Então ele tem vários projetos Para fazer com que O ambiente de trabalho Seja o melhor possível Para eles Que tem esse engajamento Como um todo Só que isso vai se tornando Cada vez mais difícil A ponto de cada vez Mais pessoas Aproveitando a empresa Inclusive Algumas pessoas Perguntam Quem que faz o feedback Com o funcionário Do RH Não Quem que faz o feedback Com o funcionário É o líder Desse funcionário Imagina Você bota lá o RH Que é no seu logístico Para dar o feedback Baseado em Sei lá Quem contrata E quem demite É o líder O RH faz parte Do processo Mas o RH Leva os finalistas Para o líder O RH E o líder Decide 3, 4, 5 finalistas Para fazer a entrevista E o líder Vai decidir Junto com o RH O RH Ele vai tratar O onboarding O início Vai passar Para o RH Passando Então por exemplo Todo aquele treinamento inicial Que você tem que explicar Para o funcionário Como é que funciona Como é que não funciona Como é que é a cultura O que vocês acreditam Qual é o planejamento Pô O RH Quem vai fazer tudo isso O RH Ele vai ser um grande ouvido Também Então à medida que o negócio cresce Então pô O sujeito Ele já estava acostumado A trabalhar com você Sócio Agora ele tem o líder dele E às vezes ele não vai se sentir Tão confortável De falar Do líder Sobre o líder Do líder Então ele vai falar Com o RH Sobre alguma situação Ou alguma coisa Que está acontecendo Ao ouvido dele Então o RH Vai ser um grande ouvido Enfim Quando a gente passa Dessa carga De 20 pessoas É um excelente momento Você ter uma pessoa Só para estruturar Essa gestão de equipe E é isso Vem o encontro Com uma das questões Que mandaram aqui Que foi Tenho 25 pessoas Na equipe E tudo fica Em cima de mim Olha que doido Então a galera E é isso A pessoa tem Uma sensação De sobrecarga Tudo fica Em cima de mim E podem ser Algumas coisas Um pouco dessa falta De um RH De uma pessoa Mas provavelmente Muito do que o Alex Falou Está faltando Camadas de liderança Na mitologia grega O Atlas Ele foi Condenado A segurar A segurar o mundo Nas costas Ele segura O mundo Nas costas E tem alguns Empresários Que aparentemente Acreditam Que foram Condenados A segurar Toda a sua empresa Sozinha Nas costas E quando a empresa É pequena Tudo bem Você dá conta Agora uma empresa Com 25 pessoas Uma empresa Com 50 pessoas Cara Fica inviável De você querer Segurar tudo Nas costas Sozinho Você vai ter Que ter outras Pessoas Outros líderes Ajudando a segurar Essa boca Que está mais Pegada Então Provavelmente Faltam Camadas De liderança E em alguns Casos Algumas pessoas Alguns líderes Vão tender A ser mais Centralizadores Menos Delegadores Então Por exemplo Lembro de um caso Que aconteceu Recentemente Entre os nossos filhos Ah Eu tenho Meus líderes Mas os funcionários Eles continuam Vindo me perguntar As coisas Aí eu perguntei Talas Por que eles Continuam te perguntando Ah não sei Porque antes Eles torravam comigo Paraná Paraná E ao invés De falar com o líder Ele fala comigo Aí eu Disse Mas sabe por que Eles continuam Te perguntando as coisas Muito foi Porque você Continuou Respondendo E Enquanto você Ficar Quebrando a camada De liderança Enquanto você Ficar Dando a volta Enquanto você Ficar Tratando diretamente Pro liderado Do seu líder Enquanto você Continuar Respondendo as questões Que o seu líder Deveria responder É óbvio É óbvio Que as pessoas Vão falar com você Mais fácil Então Da próxima vez Que vier o cara Falar com você Você vai resolver Fulano Você sabe que isso aqui É como o seu Givente Fala com ele Se ele precisar de mim Que ele conversa Comigo Então muitas vezes Esse crescimento Não Vocês não Acho que quase que Invaliavelmente Nós nos tornamos O gargalo Nós nos tornamos O problema Da empresa Justamente por não Soltar as rédeas Por não criar Uma tomada De liderança E é aquilo que você fala Quanto mais A gente faz Menos Os colaboradores fazem E consequentemente Mais a gente Vai ter que fazer E respostas É a mesma coisa Quanto mais a gente responde Menos o líder Ou o próprio colaborador Vai ter de respostas E mais você vai ter que responder E esse ciclo Fica vicioso Mas aí vem Um grande ponto Da dor do crescimento Ainda falando de pessoas Que a gente falou Dessa camada De liderança E tudo mais Que Acho que são dois pontos O primeiro É o quanto a gente Tem que evoluir Como líder Porque liderar Quatro, cinco pessoas É uma coisa Liderar 55 Liderar mil Liderar cinco mil É diferente Então a partir do momento Que você tem Lá no passado A gente era líder De quatro pessoas Depois a gente cresceu Formando um canal de liderança A gente passou a ser líder Dos líderes E os líderes Líderas E as outras pessoas Então você vai crescendo Nisso Então essa é a primeira parte Como a gente evolui Como líder E a segunda parte É trazer as pessoas Certas pra dentro Da empresa Então é difícil Sim Montar colaboradores bons Não dá pra mentir isso Eu diria que muito Provavelmente Tem muito mais Colaboradores ruins No mundo Do que os colaboradores bons As pessoas Que estão bem recaladas Que falam em meia boca Que só fazem O que precisa mesmo E tudo mais Só que a gente Tem que ter uma estrutura E uma empresa Com condições Pra trazer o colaborador bom Porque se você tiver Você pode fazer tudo Isso que o Renan falou Não responder Delegar E etc Mas se você tiver Colaboradores ruins Você vai ter líderes ruins E consequentemente Eles vão resolver tudo Mas tudo errado Então a gente tem que trazer As pessoas certas Pro nosso negócio E aí sim A gente consegue crescer E aí o terceiro ponto Vem a questão De eu sair Da centralização E entender Que as outras pessoas Vão errar Tanto quanto eu errei Lá no passado E acho que esse É o ponto das pessoas Não terem paciência Quando você começou O seu negócio lá atrás Você errou pra caramba A gente errou pra caramba Quantas cagadas A gente comentou na vida Erra até hoje Você tá se achando E caramba Daí você contrata Uma pessoa Que acabou de entrar Na empresa E aí você espera Que ela já saiba Toda a sua bagagem Tenha toda a sua experiência Tenha tudo que tem Na sua cabeça Faça um download Do seu cérebro Pro cérebro dela E haja como você Gostaria que ela agisse Aí é cagada Aí não dá Porque você não tá Contratando um outro você Você não tá colocando Um clone Você tá colocando Uma outra pessoa Que vai ter Outras habilidades Que vai ter Outras vantagens E que vai ter Outros problemas Que você não tem E aí você tem Que deixar aquela pessoa Agir Acho que é o Steve Jobs Que fala Que contrate Falava Contrate pessoas É burrice Contratar pessoas boas E falar o que Elas tem que ser O que elas tem que fazer Cara você tem que Contratar pessoas boas E deixar que elas façam E aí elas vão Demonstrar através De resultados Se elas estão Cumprindo ou não Estão cumprindo Claro que a gente Tem que intervir Dar feedback E assim por diante Mas a partir do momento Que você consegue Entender que outras Pessoas vão performar De forma Diferente de você Cara isso tira Um peso gigante Das costas E você consegue Evoluir com a equipe Eu puxei aqui Uma conversa Que eu tive com Um funcionário Recentemente Porque um dos desafios Nesse crescimento Justamente Você fazer As pessoas pensarem Porque quando O negócio é pequeno Você pensa em tudo Você resolve tudo Você faz tudo Você sabe de tudo E aí quando tem Poucos funcionários Ainda assim A gente vai Resolvendo tudo Só que à medida Que o negócio cresce Pô Literalmente não dá mais Para você querer resolver tudo E muitas vezes Você está nessa Virando esse gargalo Onde você dá Todas as respostas Aí Com um dos meus funcionários Eu mandei aqui Serei o chato Que faz a pergunta E não dá a resposta Aí eu coloquei Um Tenho um problema grave Agora nessa aula E dois Tenho uma melhoria sutil Mas importante Nesse primeiro Tenho um problema grave Era uma aula Que a gente ia disponibilizar Paraná Aí o funcionário Mandou assim Pô Você não quer que eu assista Uma aula de uma hora e vinte Em plena sexta-feira Dezesseis horas Né? Bom Tecnicamente das dezesseis Até dezesseis Dá tempo Coloca em velocidade dois Nem entre aí Nesse mérito Aí ele falou É muito mais fácil Você me falar E a gente economiza tempo Aí eu respondi É mais fácil Mas não ajudaria A evitar problemas futuros Gente E eu sou a pessoa Que enxerga as cagadas E tem a tendência natural De já resolver Tá? Eu tive que aprender E ainda continuo aprendendo A fazer essa pergunta A fazer essa provocação A fazer a pessoa Enxergar e pensar É... Ao invés de De simplesmente dar A resposta É... Aí eu falei Ah Com uma assistida Né? Se você assistir Uma leitura dinâmica Ali do vídeo Você pega O problema Já direcionou Nem precisava Né? Nem precisava Aí alguns minutos Depois Ele falou Ah Problema grave É esse Esse Vou pedir pro editor de vídeo Retirar essa parte aqui Então Esse é um exemplo De Pô Às vezes a gente vai ter que Demorar um pouco mais Pra resolver A gente vai ter que Se esforçar um pouco mais Vai ter que ter um pouco mais De paciência Pro ser humano Caceta Não me enche o saco Que são 16 horas Tem um vídeo de uma hora Você vai conseguir Respirar E fazer o cara pensar Porque quando ele se esforça Ali pra identificar Onde tá o problema Não é uma garantia Mas eu acredito que Quando um próximo problema Parecido com esse Voltar a acontecer Ele vai tá mais preparado Pra observar E já resolver Antes mesmo de chegar É... Em você Porque no nível ideal Nem deveria ter acontecido Esse problema Eu nem deveria ter Enxergado Porque o problema Não ia existir Ok Esse não é o O mundo real Então a gente Nessa criação de equipe Nessa estruturação A gente tem que fazer As pessoas pensarem Não só os líderes Mas criar essa cultura Porque daí Muitas vezes o seu líder Vai ter o mesmo comportamento De querer resolver Então ali Ele tava tratando comigo Porque eu sou o líder Direto dele Mas às vezes é um outro funcionário Que é o gerente Que é o diretor Que é o líder Enfim E aí Essa pessoa também Seu líder Tem que fazer as pessoas Saberem pensar Fazer as pessoas Identificarem o problema E sugerirem a solução Ou mesmo solucionarem Antes mesmo de chegar em você A questão E eu vou dar um caso Parecido comigo Mas até diferente Porque não tinha nem acontecido Necessariamente O problema em si É... Tinha acontecido uma situação Com um determinado cliente E é uma líder já Uma líder que já tá com a gente Há muito tempo E ela identificou Que poderia acontecer Um problema mais grave Se continuasse ali pra frente Não vou entrar em detalhes Porque não é o sentido É só que Tinha um problema E depois de um tempo Se permanecesse problema Seria um problema grave Então ou a gente cortava Pela raiz Ou mantinha E poderia ter Não era certeza Um problema mais grave Lá na frente E aí Ela sugeriu De já Acabar com o problema Aqui agora E aí eu falei pra ela E se a gente Não acabasse com esse problema E chegasse naquele problema Maior lá na frente Como que a gente Resolveria isso E aí ela falou Ah Teria que fazer tal coisa Do contrato E assim por diante Eu falei Não Pensa de outra forma Onde a gente Não tivesse que arcar Com esse prejuízo Lá na frente Porque esse problema Traria um prejuízo Grande pra gente E aí ela falou O seguinte pra mim Ela falou Alex Eu acho que não faz sentido A gente perder tempo Com isso Porque o problema Já vai ter resolvido E assim por diante E eu falei Não faz sentido sim Porque eu quero Que você pense Fora da casinha Caso isso aconteça Com algum cliente Etc E tal Que você pense Em soluções Pra isso E aí eu dei Uma ordem Digamos assim Pra segunda vez Só que aqui a gente tem A honestidade radical E a liberdade E ela questionou de novo Ela falou Não, mas não faz sentido Porque não vai acontecer E tal E se acontecer A gente para pra pensar E assim por diante Aí eu fui um pouco Mais taxativo com ela E eu falei assim Olha só Eu entendo o seu ponto Mas eu acho que Eu não deixei claro Ainda o meu Eu quero que você É um treinamento Que eu estou fazendo Com o seu cérebro Pra se acontecer Esse problema Ou qualquer outro Grave Na nossa trajetória Eu quero que você Tenha o treinamento De achar soluções E não que eu Pense em soluções Eu já tinha uma solução Até clara Na minha cabeça Caso aquilo acontecesse Aí eu falei assim Então eu quero que você Até tal dia Não precisa me questionar mais Porque eu já mostrei Pra você que é isso Que eu quero Mas eu quero que Até tal dia Você me dê Três soluções Pra isso Caso isso aconteça E ela veio com Três soluções Três soluções muito boas Que eu não tinha pensado Olha só Cara Não era uma urgência Mas era importante E às vezes A gente está só fazendo Coisa que é urgente E aí talvez Esse problema mais grave Acontecesse lá na frente Só que quando a gente está No fio do bigode Ali no problema Cara Nossa mente trava Às vezes a gente não Acha a solução Agora Quando a gente está Mais leve Pensando naquele potencial Problema A gente já chegou Mais preparado Caso aconteça aquilo Caso aconteça Alguma coisa parecida E eu treinei Essa pessoa Para pensar De uma forma Diferente Do caminho tradicional E as soluções Que ela trouxe Não geraria prejuízo Pro nosso caso mesmo Com problema grave Então acho que Esse cuidar Das pessoas Resolverem os problemas É fundamental Boa Dois comentários Sobre isso Eu imagino que seja Fio da navalha E não Fio do bigode O que você quis dizer Porque Me parece Não fazer Nem o fio da navalha Também E o segundo É o famoso Chato para um caralho Né? Esse gestor Só que é isso Às vezes a gente tem Que ser o chato De fazer a pessoa Resolver um problema Que nem existiu Mas para estar Preparada Para isso Né? Como função Então uma das funções De líder Né? E aí não só de sócio Mas de liderança É formar outros líderes Né? A todo tempo Porque tem uma frase Que eu ouvi É... Que me marcou Que diz assim Se você é insubstituível Você é impromovível Se eu não tenho como Substituir você Eu não tenho como Promover você Nada Porque só você Sabe fazer aquilo lá Então você como líder Você vai ter que formar Outras lideranças Você vai ter que fazer As outras pessoas pensarem E é uma cascata Né? Se a gente resolve Tudo sempre O meu liderado Vai querer que Se resolva tudo sempre E isso vai cascateando Então a gente tem que fazer A galera aprender A pensar E talvez seja Uma das coisas Mais difíceis Que nós como lideranças Principalmente De equipes maiores Temos que fazer E aí nessa brincadeira toda Alex Quando eu Abri aqui A caixinha de perguntas E olhando Outras pesquisas Que a gente já tinha feito Pô Negócio que cresce Negócio que já está Há vários anos Todo esse caos Que a gente falou De imposto De custo De contratação De gestão de pessoas Etc De mercado Nem entra no mérito De crise De mercado De concorrência Etc Muita gente Fazendo comentários Em resumo Bem inspirador Eu me senti emocionado Exato Cara Acho que Não é uma mensagem Uma frase Mas é um pensamento Primeiro Entender se você está Jogando o jogo Que você quer jogar Porque empreender É difícil pra caramba Você reforça muito isso Às vezes eu te questiono E você vem com várias Provas de que é verdade Que empreender É uma das profissões Mais difíceis do mundo Você tem que saber lidar Com pessoas Você tem que entender De números Você tem que ter A capacidade De pensar em estratégia De executar ao mesmo tempo Você tem problema Com o colaborador Te pressionando Com o colaborador Te pressionando Com o contador Fazendo coisa errada Com um consultor Que não gerou resultado Cara Você tem milhões De coisas Que vão dar errado E aí A gente tem que ter Essa resiliência E mais do que isso A inteligência emocional Pra lidar com isso Então em 2021 Que foi o ano Mais complicado Pra gente Foi em 2021 Mica nasceu em 2021 Que foi o ano Mais complicado Pra gente Que a gente Tava lá No planejamento estratégico E a gente Tava jogando As merdas No ventilador De tudo Que tinha dado Errado Naquele segundo semestre Foi no segundo semestre Não foi nenhum ano Foi o segundo semestre Daquele ano Todo cagado Cara A gente não tava Ali se martirizando A gente tava Aprendendo Com aquela situação O que que a gente Tá aprendendo Com isso E por isso Que é importante A gente entender O jogo Que a gente tá jogando Porque se você quer Ser um empresário De sucesso Ter uma liberdade Financeira E assim por diante Os obstáculos Eles são superados E você tem motivação Para tal Se você não quer E tá ali Porque porra Não conseguiu emprego Ou foi demitido Pegou a verba Ou tá de sócio Do marido Que te chamou Pra tá ali E assim por diante Você não vai se motivar Pra passar por isso Então A primeira coisa de tudo É entender Se você tá Jogando o jogo Que você quer jogar Segundo Não se trata Da gente ser incompetente Ou não Se trata da gente Ter os conhecimentos E as ferramentas Necessárias Para tal E às vezes A gente não tá tendo Um negócio Correto Porque Infelizmente No Brasil A gente não é preparado Pra ter negócios A gente não é preparado Nem pra fazer Um trabalho Na faculdade Ou na escola A gente vai fazer Trabalho em grupo Não é Ah, cada um faz uma parte Não é todo mundo Pensando no trabalho E cara Vamos construir junto Não, é cada um Pensando na sua Então a gente não é preparado Para ter um negócio A partir do momento Que você conhece Começa a ter conhecimento Começa a ter ferramentas Naturalmente você vai ver Que as coisas vão começar A funcionar melhor E aí um terceiro ponto Pra se motivar Eu tenho certeza Que 99,9999% Das pessoas Que estão aqui Eles tem um negócio Que existem vários Outros concorrentes Não é só ele Ele está no mercado Concorrido E eu tenho certeza Que quem está vendo a gente Conhece um concorrente Que deu super bem Que tem crescimento Que tem funcionário Que tem reserva Que tem lucro E assim por diante Então cara Se tem uma pessoa Que conseguiu fazer Não, você também consegue Simples assim Você só precisa Ter o conhecimento E a bagagem certa Pra fazer aquilo acontecer E suporte Fica a dica aí For Blue For Blue vai te ajudar Nisso com certeza Mas você precisa ter isso Então primeiro O jogo que está jogando Segundo Tenha o mínimo De conhecimento Ferramentas E terceiro Se esperem alguém A gente constantemente Olha concorrentes nossos E fala Caramba Como que eles estão Faturando isso O que eles estão fazendo A gente não fica Pô, somos incompetentes Vou ter que parir O nosso Que vai fazer uma bosta Não, a gente fala Caralho, o que eles estão fazendo O que a gente pode fazer De igual Ou de diferente Ou do nosso jeito E assim por diante Então é se inspirar Nas pessoas E levar isso Pra motivação E só antes Rapidão De verdade Tenham pessoas Te levem pra cima Olha essa pessoa Que estava nessa situação E saiu e veio pra cá Porque daí você começa A acreditar No que você ouve Se tem todo mundo Te puxando pra baixo Você começa a acreditar Que você está pra baixo E a pergunta Que eu faria Pra pessoa Que diz que está cansada É se ela Tem um plano Porque a minha sensação De que Dessa galera Em especial Que E foram alguns comentários Você resume nisso Está cansado Está desmotivado Está porra Literalmente Sobrecarregado Sabe A gente está gravando Esse podcast No final do ano E final do ano Sempre parece que está A gente chega No final do ano Com um pouco mais de peso E aí milagrosamente Três dias depois Pulou a ondinha E já está todo mundo renovado Enfim Mas Pô Você tem um plano Você está Realmente Fazendo as coisas De uma forma inteligente Ou você simplesmente Está fazendo as coisas Porque a minha sensação É que A pessoa que está Cansada Sobrecarregada Ela simplesmente Está fazendo a empresa Funcionar Ela não está vendo O resultado Mas ela não tem Um plano Para ter um resultado Não tem um plano De crescimento Não tem um plano estratégico Não tem uma meta De venda Não tem uma meta De lucro Não está investindo Em conhecimento Não está fazendo Treinamento Para o funcionário As pessoas não estão Performando Mas também Ela não sabe Dar o feedback Ela não sabe Contratar Ou seja Tudo que ela está fazendo É fazer A roda girar Só que fazer A roda girar Vai ter alguns momentos Que glória a Deus Vai dar resultado E vai ter alguns momentos Que não vai dar o resultado Então A probabilidade De quando você faz As coisas de forma errada O resultado ser errado É bem maior Por sorte Às vezes As coisas vão bem O mercado indo bem As coisas simplesmente Estão funcionando Mas tem vezes Que as coisas Não vão funcionar E o meu sentimento É que você Ou talvez O empresário que você conheça Que está cansado Está desmotivado É Você simplesmente Não tem um plano Você não tem uma meta Você não tem uma gestão Profissional É óbvio que você vai ficar Cansado Porque você nem consegue Vislumbrar um futuro melhor Então já teve várias Vezes que a gente Pô Caramba Era para tudo dar certo Depois Em um outro podcast A gente comenta 2023 Ou 22 Quando que foi O do Prime Que deu ruim Esse ano Foi esse ano Nossa senhora É incrível Passa um ano Parece que faz 10 anos O que aconteceu Cara A gente entrou em 2023 Com um plano bonito Planejamento estratégico Todo pomposo Todo pomposo Vai dar bom Cara Janeiro já foi Tipo Um balde de água fria E deu ruim Nossa senhora Cara Pô É ruim É ruim Mas Volta para o plano E revisa o plano E vê o que deu certo O que deu errado O que a gente pode fazer Cara Já tinha algumas próximas ações Vamos ver se isso aqui Vai se validar E vida que segue Agora Se você só está fazendo A vida acontecer A roda girar Não adianta Você sempre vai estar Mais pelas circunstâncias Do que está acontecendo Do que aquilo Que você está construindo E acho que esse plano Tem ainda um outro ponto Importante Que é aquela frase Que a gente fala muito Nos nossos treinamentos Uma pessoa Que está numa situação Ruim hoje Mas que tem uma perspectiva Positiva Lá na frente Ela se motiva Pô A War for Blue Está ruim para caramba Mas cara Todo nosso plano Não leva para um crescimento Para uma sustentabilidade Isso nos motiva Pô Então Hoje estamos passando Para uma fase Vamos rever E vamos mudar o jogo Agora Uma pessoa Que está Numa situação Confortável hoje Mas não vê Um plano legal Lá na frente Ela se desmotiva Então Às vezes Ela está cansada Mentalmente Porque ela está passando Por essa situação E ela nem enxerga Lá na frente O potencial ganho Que ela tem Por isso que é importante E a gente trabalha muito Isso com as pessoas É questão da visualização Eu não sei se Você costuma fazer isso Você faz isso Mas eu quando estou Num dia mais desmotivado Às vezes até na hora De dormir mesmo Eu vou dormir Faço meu agradecimento Minha oração E fico visualizando Coisas boas lá na frente Eu fico visualizando O crescimento da empresa Às vezes com a minha família Depende do momento Que eu estou Mas eu visualizo muito lá E cara Aquilo dá uma paz Então é só hoje Hoje vai passar Vou dormir Amanhã vai estar melhor E isso já dá uma tranquilidade Então essa visualização De futuro Também é super interessante Boa No final dos contos Se você não estiver bem Nada vai estar bem Nós somos a Principal ferramenta Do nosso negócio E não esqueça Terapia também Às vezes a gente está Cansado pra caramba Mentalmente E fisicamente Se você faz uma terapia Se você faz exercício Físico E faz uma meditação Só essas três coisas Isso já vai dar Um gás gigante Pra você estar descansado Ter mais forças E passar por todo o desafio Que é empreender Boa Pra mim O resumo da história No crescimento de um negócio E sim É incrível E no final das contas Vou falar Vou falar Vou falar Na internet está cheio De gente rica Caramba Carrão Casona Vou te contar Uma coisa Não tem um percentual Mas muitos ali É um teto de vidro Tá bom? Muitos ali Em alguns Alguns poucos casos São golpistas mesmo Tá? Pessoas que Alugam E fingem que é dele E E São São bandidos Mas acho que é uma Uma minoria Tá? Como todo mercado Sempre vai ter a minoria Que vai fazer coisa Literalmente errada Né? Mas tem muitos Que só estão Provavelmente sendo Imprudentes Uhum O sujeito fez lá Um faturamento incrível Um faturamento recorde Faturou alguns milhões E aí ele Imbecilmente Pega boa parte Desse dinheiro E compra uma casa E compra um carro E Talvez na cabeça dele Faz sentido, né? Porque ao ter uma casona Ao ter um carrão Ele vai atrair mais pessoas E vai mostrar mais sucesso E vai conseguir vender esse sucesso E vai fazer a roda girar Mas cara Não é Não é praga Não é nada Em algum momento Alguma estratégia vai dar errado Em algum momento O mercado vai ficar ruim Tipo Não tem ninguém Que consiga crescer Mês após mês Linda e maravilhosa Gente Provavelmente nem a Amazon Nem Cara O Elon Musk vai lá Explode a porra do Do foguete dele Shit happens E Esse camarada Que é muito bem sucedido Em algum momento Se ele não tiver Uma boa gestão Se ele não cuidar do financeiro Se ele não fizer a coisa certa Essa conta chega Simplesmente Chega Porque fazendo tudo certo Tudo certo Ainda que sim Acontecem Coisas Ruins No nosso negócio Imagina você pegando Milhões de reais O negócio do caixa E transformando isso Num grande passivo Num negócio que te gera Mais despesa Na esperança De que isso Retorne De alguma forma Então Volto lá Não é o caso Daquela colega Que eu desabafei Mas Provavelmente No menor grau Foi isso Nos cuido Do financeiro Então Não olha Pro Pro sucesso Do Instagram Dos outros Achando que aquilo É um sucesso Verdadeiro No final dos contos Você só sabe O quanto Que esse cara Tá gastando De dinheiro Você não sabe As dívidas Que ele tem Você não sabe O lucro Que ele tem Você não sabe O caixa Que ele tem Então É a história De Ah o cara Tem 15 povos De gasolina Tem um carro Do ano Tem um baita Apartamento Tem uma fazenda Mas os negócios Estão todos ferrados Dívidas gigantescas Etc Etc Então Tá consumindo O dinheiro Da empresa Pra uma vida Pessoal E aí Uma hora A conta Chega Exatamente E Talvez A pior Conta Que chegue É a conta Que vai abalar O teu psicológico Onde Lá no caso Essa minha colega Onde parece Que é uma tempestade Perfeita E aí você Já para De acreditar Em você A tua mente Já não Não funciona mais Com certeza Essa vai ser A conta Mais Mais pesada Que você vai Ter que enfrentar Então Pra mim No final dos contos Pra fazer a empresa Crescer É uma palavra Que vai mandar Na verdade Desde o dia zero Da empresa Que é a palavra Gestão Você sabe Que precisa ter Uma gestão boa Uma gestão financeira Uma gestão estratégica Uma gestão de pessoas Sabe que tem que ter Processo Sabe que tem que ter Um marketing Vendas Mais profissional Mas no final dos contos Você Não tem E essa conta Simplesmente chega Talvez pra alguns Aqui já chegou Talvez pra outros Vai chegar Ou a gente tem Um negócio profissional Ou a gente vai colher Um resultado De amador E Eu faço analogia Com Imagina que você Tá doente E vai num médico E aí você chega lá O lugar é meio feinho A secretária Tá lá Olhando o celular Aí você demora Um monte Pra ser atendido Você entra O médico Tá lá com as pernas Em cima da mesa De bermuda E chinela Havaiana E aí Totalmente Não profissional Cara Você não vai confiar Vai E às vezes A gente tá agindo Com a nossa empresa Exatamente dessa forma Ah Não dá lucro Não faz um controle Financeiro Pra saber nem pra onde Tá indo o dinheiro Ah Meus colaboradores São todos ruins Ninguém quer trabalhar Não faz um processo Ativo legal Não cria Um ambiente bacana Nem ela mesmo Trabalha lá Se ela fosse colaboradora Faz essa pergunta Inclusive Se você fosse colaborador Você seria feliz Trabalhando na sua empresa Com o salário Que você paga Com os benefícios Com a liderança Que se tem Com o potencial De crescimento Ou não E aí Talvez Uma das coisas Que eu quero trazer Nessa Também Diz daqui Pra Além da gestão Do profissionalismo É sempre apontar O dedo Pra gente mesmo Quando a gente reclama Que o lucro Não tá acontecendo Quando a gente reclama Que o mercado Tá ruim Que os concorrentes Fazem coisas erradas Que os colaboradores São ruins A gente tá simplesmente Esperando que Os concorrentes Deixem de fazer Coisa errada Que o mercado melhore Que os meus colaboradores Fiquem bons do nada Agora Quando a gente assume A responsabilidade Pra gente mesmo Cara O mercado tá ruim O que eu posso fazer Pra me destacar O diferencial Que eu posso fazer Como que eu posso Ter um ambiente bacana Pra caramba Pra trazer os melhores Colaboradores Então quando a gente Assume a responsabilidade Cara As coisas mudam Pra caramba Com certeza Massa Ou seja Se você está vendo Um negócio Que está crescendo Um monte Toma cuidado Porque o que aparece De fora Não é o que você Está vendo De dentro E pra você Que está com o seu negócio Crescendo E está vendo Por dentro Você vai precisar Você vai precisar Profissionalizar Desde o financeiro Até a gestão De pessoas Até o marketing De vendas Enfim Não adianta O tombo De um negócio Multimilionário Pode colocar Tudo em risco Tá Então não tenha Não queira Ter um resultado De profissional Jogando um jogo De amador Senhoras e senhores Ninguém te conta Essas coisas Mas a gente Conta E talvez você Esteja vivendo Tudo isso E não tenha percebido E se você Está vivendo Ou se você Quer evitar Essas dores Do crescimento O que você faz Clica no link Fala com a equipe Da For Blue A gente tem o programa Máquina de lucros A gente tem Construir financeiro A gente tem Treinamento Alguma coisa A gente tem software Em algum nível A gente vai conseguir Te ajudar Então procura o link Que deve estar junto Com esse episódio E fala com a minha Equipe agora Porque você não quer Esperar o negócio Estar ruim Para pedir ajuda E se já está ruim Você já deveria Ter pedido ajuda Faz tempo Senhoras e senhores Ficamos por aqui Mais um episódio E o próximo episódio Acho que esse vai ser o melhor Esse vai ser Um episódio Só de cagadas Cagadas nossas Cagadas de clientes Então Já aperta o play E assiste o próximo Junto com a gente Valeu Alex Até a próxima Valeu galera Até a próxima Tchau Vira . Vira . . Oh, 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 oh Oh, 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 oh